Falu Falu, levante-se. Por favor, levante-se. Falu Falu Mogli, procure entender. Maguera, o que está acontecendo com ele? Seja corajoso, como Balu foi. Então quer dizer... Oh, não. Balu. Vamos, vamos. Eu sei como se sente. Mas você deve se lembrar, Mogli. Ninguém teve maior devoção do que aquele que deu a vida por um amigo. Quando forem lembrados os grandes feitos desta floresta, um nome surgirá acima dos outros. Nosso amigo, Balu, o urso. O discurso é para mim. A lembrança do sacrifício e da bravura de Balu ficará eternamente gravada em nossos corações maguados. Bonito. Falu Este lugar onde Balu tombou será sempre um lugar sagrado nesta floresta. Então, vamos lá. Vamos lá.